Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, vou começar mais um vlog pra vocês, tô aqui na cozinha porque estou acompanhada hoje, dá oi amor! Tem roupa ali atrás, mas gente, realidade, não lindem, tá? A gente tá aqui cortando legumezinhos porque vamos fazer uma carne de panela, na verdade eu vou fazer um picadinho na panela, assim, uma coisa meio diferente, depois eu mostro pra vocês. Felipe tá me ajudando com os legumes, eu já piquei a carne e a gente vai fazer nosso almoço de sábado hoje, não reparem na bagunça ali, ó, muita bagunça. Lulus está aqui, Lulus está... Cadê a Lulus? Ai, ela tá ali, no tapete. Ai, meu amor! Então a gente vai continuar aqui cozinhando e depois eu volto pra falar com vocês, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, gente, ficou pronto os nossos pratinhos. Isso daqui é arroz japonês gohá, gohá, não sei exatamente como se fala, mas ele é mais grudentinho. E isso daqui eu tentei imitar um kare, que é uma comida japonesa, chinesa, também não sei direito, mas que a gente comprou aquele pozinho que eu mostrei pra vocês e aí a gente fez tipo um picadinho. E é muito ardidinho e gostoso isso daqui, então por isso que a gente gosta muito. Aí eu fiz, vamos ver se ficou bom, né? Hora de comer. Tô me arrumando aqui, gente. Gente, eu voltei, tá? É só porque de tarde a gente ficou ali no sofá assistindo filme e tal, mas eu não sumi não, tá? Vamos continuar esse vlog ainda hoje. A gente vai sair, a gente vai no shopping, porque parceio de quem mora em São Paulo é o shopping. Mas não é só por isso não, é porque a gente precisa ir lá resolver algumas coisinhas, porque as nossas férias estão chegando. Uhul! A gente vai entrar de férias, semana que vem o Felipe sai de férias, então a gente tá preparando as coisas aqui. Eu estou muito ansiosa, o Felipe provavelmente está ansioso, mas ele consegue aguentar a ansiedade. Eu não, gente, eu sou daquelas pessoas que não conseguem dormir à noite. Mas então, eu tô aqui só dando um tapinha no visual, qualquer um vestidinho, depois eu mostro pra vocês. E vamos no shopping, já é por volta de 6h20 já, então a gente vai sair daqui a pouco. Eu vou deixá-lo na casa da minha mãe, como sempre, vocês já sabem, vocês já estão acostumados. E aí a gente vai no shopping. A gente não sabe que shopping a gente vai, provavelmente na Nália Franca ou Center Norte, porque são os que a gente sempre vai. E é isso, eu volto, vou terminar aqui e aí eu volto pra falar com vocês, tá bom? Pronto, gente! Gente, já estamos no caminho, o Felipe tá aqui. Hoje vamos no shopping Center Norte. Aí a gente vai fazer algumas coisinhas lá, dar uma voltinha e voltamos pra casa, porque é só um passeiozinho de sábado à noite, como sempre. A gente sempre vai no shopping, porque passeio de Paulista, como eu falei pra vocês, é o shopping. E a gente não tem outro lugar pra ir. A gente vai no bosque, né, amor? No Parque Ibirapuera. Às vezes as pessoas vão na Paulista, mas como a Paulista fica um pouquinho longe pra gente, então dá pra gente ir, porque a gente vai em shopping. E aí depois eu volto pra falar com vocês, tá bom? Oi, gente! Vimos jantar, estamos aqui no restaurante. Olive Garden. Olive Garden, o Shopping Center Norte. Se trouxeram uma salada, os pãozinhos, você já acabou. E a gente vai comer um prato, que a gente tá tomando, pra varia um pouquinho, sangria. Aqui, ele também tá tomando ali. Você gosta de sangria, amor? Tá ansioso pras suas férias? Tá? Aumento. Falta quantos dias? Falta uma semana. Tá chegando, gente, tá chegando. E claro, que eu vou levar vocês comigo pras férias, claro, que vocês vão curtir tudinho, vocês vão aproveitar muita. Dá uma dica de onde a gente vai, mas não fala, não fala. Que suspensa, segredo aí. Uma dica, não uma dica fácil. E a sua dica é pra cima? Use palavras, amor. Duas horas depois. Não sei da dica. Não sabe da dica. Vocês vão ficar sem dica, gente. Mas é um lugar bem legal, vocês vão gostar. Ai, gente, chegou. Eu já peguei metade da laseia que tava aqui. Ai, vem um pouco de macarrão alho, pérdico. E pranto parmigiana. Ó, que eu já peguei. E a gente tá dividindo esse prato aqui, porque é muito grande. Ano da banho. Estamos aqui na Saráiva, gente. Olha, esse livro aqui tá saindo por 12,90. Por causa da Black Friday. Tem algumas coisas em promoção. Alguns livros com preço bom. Mas eu não vou comprar nada. Tô me segurando pra não comprar nada. Enquanto eu não leio o que tem lá em casa, eu não posso comprar nada. Oi, gente. Bom dia. E aí, já estamos no outro dia. Ontem, depois de jantar e dar uma voltinha lá no shopping. Vocês viram? Tinha algumas coisas em promoção na Saráiva. Por 12,90. Eu fiquei tentada a comprar, mas não trouxe nada. Me controlei. E agora, a gente vai sair pra almoçar daqui a pouco com a minha mãe e com o meu irmão. Porque eles chamaram a gente. A gente vai no restaurante japonês, que a gente gosta desse tipo de comida. Só que é meio dia. Então, ainda tem um tempinho. Eu vou aproveitar, tomar um banho, trocar de roupa. O Felipe já tá jogando videogame pra relaxar. E a gente vai sair daqui a pouco, então. Dessa vez, a Luna vai ficar sozinha na casa da minha mãe, porque vamos todos sair juntos. Mas ela fica tranquila lá, de boa. Ela não late, não chora, não faz nenhum barulho. Então, é isso, gente. Eu vou tomar meu banho agora e depois eu volto pra falar com vocês. Estamos aqui no restaurante japonês. E a Lipe. Olá, mamãe. Eles estão com vergonha que a gente tá aqui. Eu tô filmando eles. Oi, gente. Já saímos do almoço com a minha mãe. Agora eu tô aqui com o pessoal. Eu não sei se isso é vergonha. É que eu não posso cantar. Porque ele tava cantando. Aí eu falei pra ele que ia gravar e ele ficou quieto. Coloca a primeira versão do Naiva e depois que coloca essa versão do vídeo. Mas vão ver ele cantando aí agora. Eu vou passar. Oi, gente. É de Naiva. O que? Estamos jogando nesse jogo aqui, que eu não sei falar. Qual que é o nome? Munchkin. Munchkin. Fabinho está ganhando no nível 9, mas eu tô aqui, ó, gente. Tá ganhando pelo cansaço. Aí depois vem o Felipe, o Gui, a Jaque tá em ódio. Cadê a Jaque? Alguém tem binóculo aí? Oi, gente. Já voltamos da casa dos nossos amigos. Já estamos em casa. Já tirei a maquiagem. Já tô de pijama. Já tô até deitada aqui na cama. A gente tá se preparando pra ir dormir. Tava só passando os vídeos de hoje pro computador. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um dia com a gente. Foi um final de semana bem tranquilo, bem relax. Mais um dos finais de semana relax que a gente tem. Porque a gente é assim. A gente não faz nada muito animado. A gente não é muito de bagunça. A gente tem alguns amigos que a gente vê de vez em quando. A gente gosta de ficar bastante tempo junto. Indo pra restaurante. A gente adora sair pra comer. Vocês já perceberam isso. Vi minha mãe hoje também. Então foi um final de semana bem tranquilo, bem legal. O que rendeu várias risadas. Foi muito engraçado a gente jogando aquele jogo hoje com os meus amigos. E eu gosto muito de viver esses momentos. São muito importantes pra mim. Assim, eu acho que cada momento que a gente vive. Cada momento especial como esse. Vai juntando assim na nossa memória. Cada lembrança gostosa. Que a gente um dia vai contar pros nossos filhos. Que a gente vai contar pros nossos netos. Então, gosto muito de ter dias e finais de semana assim. Que são especiais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo de curtir e assistir esse vídeo. Se sim, por favor, deixe o seu curtir pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau.